Mídia Goals Mesmo nesse tempo ausente Sabe por onde eu estava? Estava tirando férias, né? Também mereço! Olha só a minha cor bronzeada Estava relaxando para voltar com tudo neste ano de 2016 Quero mandar um salve para essa galera Ponta firme que está sempre presente aqui no Mídia Goals Olha só! E hoje começamos com o duelo pela Libertadores da América Tem São Paulo, tem César Valevo no estádio do Pacaembu Com narrações de arrepiar Narradores vão duelar Antes, se inscreva no nosso canal se você ainda não faz parte, tá certo? Estou te esperando, é só você clicar aqui rapidinho, tá certo? Preparado? Eu e você, você e eu, fica ligado, tá de arrepiar, ó! José Silveira versus Oscar Ulisses Rádio Globo versus Rádio Bandeirantes Quem leva a melhor nessa? Eu e você, você e eu, fica ligado, é de arrepiar, ó! Autorizado, forrão, patão, bola desfiada, bate no sangueiro, bom, gol! 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 E Rogério, camisa 17 A torcida pediu Ele veio na cobrançaria escanteio A bola bateu, bateu pra lá, bateu pra cá Caiu no pé de Rogério E ele atendendo a torcida chegou Desceu e botou no fundo do César Flamengo Na marca de 43 minutos, etapa final de jogo Rogério, Rogério, Rogério Camisa 17 São Paulo 1 César, valeu, zero Arrepiou, hein? José Silvério continua a banda, é mais, é muito bom E o Oscar Ulisses prometeu pra mim Ele prometeu que não vai deixar barato isso não, hein? Será que ele consegue desbancar o pai do gol, José Silvério? Só você conferir, ó Os da esquerda autorizados, levantou, fechado na área Bola pro gol, tocou no zagueiro, ficou por ali Pro gol São Paulo São Paulo São Paulo Rogério 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 Entra pra marcar Explode o estádio do Alpacaembu Índia Gol Jogo ficou pesado, ficou tenso Jogo ficou encardido pro São Paulo Rogério resolve Cruzamento da gradeira A bola ficou pererecando na área O Rogério meteu pra direita Uma puxada forte pro fundo do gol Finalmente a bola tá lá dentro Tá lá dentro O São Paulo abre o placar aqui no estádio do Alpacaembu Rogério Camisa 17 Bola na rede Bola na rede O gol do São Paulo Sofrido Sofrido Contra um valente César Valerro São Paulo marca no finalzinho E abre o placar do jogo E aí, quem levou a melhor? José Silvério Oscar Ulisses O São Paulo tá classificado É, então você deixe seu like Escreva sua opinião aqui nos comentários E siga-nos nas nossas redes sociais Quer ver novidades? É só mandar por lá Facebook, Twitter ou Instagram Tudo o Midiagol Tô te esperando pra gente interagir E por hoje é só, pessoal Mas volte sempre aqui A nossa casa do futebol De arrepiar o Midiagol E não é que arrepia mesmo? Tchau 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 Tchau